Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo e dessa vez, pessoal, eu venho trazer aqui para vocês mais um vídeo de dicas de Valorant e é um vídeo mais destinado aí aos players que jogavam CSGO ou CS1.6, você ainda jogava o CS1.6, para otimizar aqui as teclas de comando no jogo Valorant. Por que eu venho trazer esse vídeo, galera? Quando eu comecei a jogar o Valorant, a gente acabava ali se confundindo com algumas coisas, tipo, a gente queria pegar a Spike, a gente acabava apertando o 5, que é a C4 no CSGO e aqui é o 4. A gente queria plantar ou defusar ela, a gente ia lá com o clique do mouse ou para plantar e para defusar a gente apertava o E e aqui não funciona, é o 4. Então, para pegar uma arma do chão, a gente queria lá pegar a arma do chão, a gente queria clicar no E para pegar, aqui é o F. Todo esse tipo de mudança embaralha o cérebro da gente. Não importa o quão bom você é, você tem 200 de QI, você vai se confundir na hora se você joga em simultâneo os dois jogos. Como eu que jogo CS há mais de 10 anos, fica gravado na minha cabeça todos esses botões uma memória muscular que na hora de agir ali a gente vai acabar se ferrando. Então, eu otimizei aqui as minhas teclas e melhorou bastante e por isso que eu venho aqui mostrar para vocês as mudanças que eu fiz e na minha opinião seriam os melhores comandos de atalhos aqui para o Valorant se você vem do CSGO ou de jogo muito similar, beleza? Então, bora lá galera, a gente vai vir aqui na esquerdinha lá em cima, no logo do Valorant e vamos clicar em configurações. A gente vai ir na aba de controles e aqui a gente tem movimento, equipamento, comunicação e interface. A gente vai fazer mudanças em todas essas seções aqui, certo? Nessa primeira de movimento, galera, a gente já tem aqui o pular. Se você vem do CS, você sabe aí que dá para bunar no Valorant e também no CS também. E para bunar, galera, geralmente a gente usa o scroll do mouse, essa bolinha aqui em cima, tanto para cima ou para baixo. Então aqui a gente tem uma opção, a gente pode deixar a barra de espaço, tranquilo, eu estou deixando, a gente pode continuar pulando com espaço em certas posições, mas a gente também vai colocar aqui no segundo comando a roda do mouse para cima, que é simplesmente o scrollzinho para cima, vocês vão só botar para cima e quando vocês fizerem isso, vocês vão pular. Então para bunar no jogo é muito mais simples vocês fazerem isso, vocês vão conseguir com mais êxito o movimento, ok? Dessa primeira parte é apenas isso, galera, beleza? Você pode mudar aqui, tem gente que já veio do PUBG, pode botar aqui no CTRL esquerdo ao invés de ser CTRL, pode botar o C, é uma opção. Eu não sugiro fazer isso, mas fica a critério de vocês. Aqui no equipamento, galera, vamos passar para o próximo. A gente tem aqui a primeira opção que a gente vai alterar, o zoom do operator. Tem alguns jogos aí que estão vindo na parte de alternar e alguns estão vindo na parte de ciclo. A parte do ciclo é a correta para quem veio do CSGO. O que acontece? Quando você está com o operator, você está vendo aí na tela, a gente no ciclo vai do sem mira para o zoom e depois para o zoom mais perto. E depois a gente volta para o sem zoom, apertando o botão direito do mouse. Se você está na tecla alternar, toda vez que você clicar com o botão direito, você vai abrir um zoom e se você clicar de novo vai fechar. Não tem o ciclo entre todas as etapas do zoom. Então, se você joga CS, você sabe que lá é em parte de ciclo e por isso a gente deve deixar, porque a gente já está acostumado a usar a ALP e tudo mais. Vai ficar mais simples. A próxima opção aqui é voltar a mira automaticamente, galera. Essa aqui é uma opção que me incomodou demais e eu nem sabia que dava para ter isso ligado. Ela veio desligada e quando você atira com a operator, a OP, né, você perde a mira e quando a arma se recupera para poder atirar de novo, ela não volta com o zoom. Entendeu, galera? Então, no CS isso sempre foi voltando e aqui eu cheguei ali, fui de ALP, pá, dei um tiro, não voltou e eu morri por causa disso. Entendeu? Já estava na minha cabeça, a mira vai voltar e eu já vou dar mais um tiro no outro cara que está vindo. Entenderam? E ela não voltou, eu morri por conta disso, porque até eu abri o zoom, o cara me matou, me deu uma bala na cara, não tive tempo de abrir de novo. Beleza? Então essa aqui é uma importância, acho que é uma das mais importantes aqui que eu vou comentar, essa parte de voltar a mira automaticamente que vem desligado, vocês ativem aí para não ter erro, ok? Galera, agora aqui para a parte das armas. A gente colocou aqui a arma primária, que é a parte de rifle e tudo mais, no botão 1 mesmo, que é o que já está. Arma secundária, que é a pistola no 2, padrão. De confronto, arma branca número 3, que seria a faca. E aqui a gente tem a spike, eu botei no 5, que é onde seria o botão da C4 no CS GO. E o 4, galera, a gente passou aqui para baixo na habilidade 1. Então isso aqui é uma preferência minha. Se você não quiser botar no 4, não precisa. Por que eu botei 4? Tem várias habilidades que no 4 seriam como uma granada. Por exemplo, se eu estou jogando de Sage, se eu não me engano, no 4 a gente pode jogar o Orb de Lentidão. Então isso me vem na cabeça. Bom, eu estou de Sage. De Brimstone, galera, é a Molotov dele. Então eu estou de Sage e Brimstone. Eu quero jogar uma Molotov, eu quero jogar uma parada, uma granada, uma granada entre aspas, para atrasar eles. Eu sei que eu tenho que apertar o 4, fica muito mais simples. Da mesma forma que no CS GO você apertaria o 4 para puxar as suas granadas. Então, para mim isso me ajudou bastante e espero que para vocês também. Passar para a próxima arma e passar para a arma anterior, eu não coloquei nada, galera. Eu não uso esses comandos. Eu sempre uso 1, 2 e 3 e eu não sugiro vocês que estão começando a UFPS utilizar esse comando. Simplesmente porque é muito mais rápido você trocar apertando o botão direto da arma que você quer do que ficar passando uma por uma. Antigamente, galera, era muito mais fácil, era mais comum a pessoa trocar em sequência as armas. Tipo, ah, estou com o rifle, vou para a pistola, vou para a faca, vou para a granada, vou para a bomba. Depois volto para a arma primária. Cara, você perde muito tempo fazendo isso. Imagina se um cara te pega de surpresa e você está com a faca na mão até você puxar a sua arma para dar tiro nele e ainda tem o risco de botar o scroll um pouco demais e você acabar ainda não pegando a arma primária e sim pegando a pistola. Mano, não dá certo não. Então, eu sugiro vocês que estão começando aí, galera, a desabilitarem essas opções, ok? E aqui a gente tem as próximas mudanças. Além da spike, galera, que eu coloquei no 4, quer dizer, que eu coloquei no 5, que era 4, temos o último item usado. Esse aqui é uma ferramenta muito utilizada no CSGO. Por quê? Porque a gente usava, por exemplo, você está com uma alpe, você quer puxar a faca. Ou você aperta o 3 direto ou você aperta o Q para ir para a faca direto. Então, você tem essa opção aí, esse joguinho, para usar no Q. Se você joga CSI mais frequentemente, você sabe que é muito importante a gente ter o Q ali e até mesmo para não acabar apertando sem querer e usando uma habilidade. Porque o Q vem definido para uma habilidade aqui no Valorant. Então, isso pode enganar também. Agora, o próximo, galera, inspecionar arma. Eu coloquei no F, né? Era no Y e o inspecionar arma do CS é no F. Eu quis deixar no F também para deixar padrãozinho. Usar, galera. Usar eu tirei do F, que é o Valorant, para o E. E também usar a Spike, que é plantar ou desarmar, eu coloquei no E também. Nesse caso aqui do plantar, galera, eu não uso o E. Eu uso o botão de tiro do mouse. Funciona perfeitamente e vai funcionar para vocês também. Mas para defusar, eu uso o E. Então, eu coloquei aqui o E para fazer isso. E esse usar aqui de cima é para, por exemplo, dropar uma arma no chão, você matou um cara. Você quer ir lá e trocar a sua arma pela dele. Em vez de você apertar F, você vai apertar o E para puxar a arma dele e jogar a sua fora. No CS, é o E. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês ficarem mais ligados quanto a isso. Agora, a habilidade 1 aqui, galera. Aqui é uma questão mais de preferência, mas eu gostei bastante desse arranjo aqui. E seria uma opção para vocês. Na habilidade 1, o padrão era o E. Eu coloquei o 4, justamente pelo motivo lá que eu comentei já das granadas e tudo mais. Beleza? A habilidade 2, ela era o Q. E como eu coloquei para pegar o último item no Q, eu coloquei aqui na habilidade 2 o botão de polegar de mouse, que é esse botãozinho aqui, pessoal. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar esse botãozinho lateral do meu mouse. Se vocês não têm o mouse que tem botão lateral, tudo bem. Vocês podem colocar no Z. Eu acho que fica bem legal colocando no Z também. Na habilidade 3 eu deixei no C mesmo, ultimamente eu deixei no X mesmo. Deixei padrãozinho do jeito que estava. Vocês também podem fazer a linha de habilidades aqui embaixo, no Z, X, C e V. Então, fica por opção de vocês. E eu sugiro, se vocês fizerem isso, botar na 1 o Z, na 2 o X, na 3 o C e na ultimamente o V. Porque simplesmente vai ter a ordem das habilidades sempre ali embaixo no seu HUD. E aí você pode escolher bem certinho qual você quer pela ordem das partes de baixo. Mas, galera, não se esqueçam que vocês não vão poder usar muito bem se movimentando, já que os dedos que vocês têm que apertar serão os mesmos da parte de movimentação no WASD. Então, tentem tomar cuidado com isso. O spray, galera, fica no T mesmo. Não tem mistério. Também é o sprayzinho do CS. E é isso aí. Então, as teclas de equipamento são essas. Agora vamos para a de comunicação. A de comunicação, pessoal, eu acho que é assim, mano. A gente tem aqui a tecla de apertar para falar da voz com o grupo. Essa parte de voz com o grupo aqui seria para você falar com o pessoal que está no mesmo grupo que você. Tipo, o seu amigo que você convidou para jogar a mesma partida que você. Quando você usar isso aí, vai falar só para ele e não para o resto do time. Então, eu não acho isso válido, galera. Eu acho que isso aqui deve ser mexido para nem ser usado, na minha opinião. Eu acho que não tem que existir isso aqui, não, cara. Se você está falando aí com todo mundo, tem que falar com todo mundo na partida para passar a cal correta, para não ter erro. Então, eu coloquei aqui no botão de polegar do mouse 2. Porém, como eu falei para vocês, pessoal, isso aqui é o meu mouse que tem esse botão. O seu pode não ter. Então, vocês vão acabar aí se ferrando por conta disso? Não. Coloca no V. Coloca no B. Vocês têm essas opções também, ok? Então, só para falar de novo. Botão de polegar de mouse é esse aqui, lateral do mouse, galera. Aqui está o mouse inteiro assim. É esse aqui, onde fica o meu dedão, pá, 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 e tudo mais, beleza? Pessoal, tecla de comunicação seria isso. Não mexi em mais nada, não achei necessário. Lembrando que se você for usar o Z ali para alguma coisa de habilidade e tudo mais, você vai ter que botar o ping aqui em outra tecla. E eu sugiro, se vocês usarem, colocar o botão do meio do mouse, pessoal. Porque aí vocês conseguem mais fácil administrar ali na hora de marcar. Até, tipo, no PUBG eu botei o botão do meio do mouse. Eu não lembro que outro jogo também que tinha colocado. Eu acho que o Apex eu acho que tinha colocado também. Não me lembro. Mas, enfim, pessoal, é uma boa opção também, ok? Aqui agora, galerinha, aqui, deixa eu só trocar aqui, tirar porque eu estou usando o Z ainda, a gente tem aqui algumas coisinhas. Mostrar equipamentos de colegas de equipe. Está o ALT esquerdo. É uma boa tecla, não tem problema nenhum vocês deixarem ela, mas vocês também podem colocar no B. Então fica na opção de vocês. O ALT esquerdo, vocês simplesmente podem usar o dedão, porque está aqui no WSD os seus três dedos aqui, né? O do meio, o anelar e o indicador. Então vocês estão usando esses três botões. Vocês podem usar o dedão para apertar o ALT. Fica bem tranquilo também. E é isso, pessoal. É basicamente isso. E essa aqui de mostrar os equipamentos é muito útil, galera. Muita gente nem sabe que isso existe. Você vai ver que habilidade seu amigo tem, que arma ele está usando, simplesmente apertando um botão no meio da partida. Então você pode ver o equipamento do cara que está lá longe. É muito útil, galera. E basicamente o vídeo é esse, pessoal. Espero que você tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não se esquece aí de deixar um like. Lembrando que aqui o canal é de CSGO. Se você está vindo do Valorant, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. E bora crescer junto, galera. É isso aí. Se inscrevam aí, deixem um like, comentem. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Tchau. 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 Obrigado.